Senhores deputados, senhoras deputadas, agora há pouco um deputado me sugeriu, vamos falar de coisas boas. E eu quero falar de coisas boas hoje, que é o fato de que na pauta dessa semana nós temos dois projetos importantíssimos, ansiosamente esperados pelas categorias de base do Sistema Único de Saúde do nosso país. O projeto que garante o piso da enfermagem, a valorização da enfermagem, que veio lá do Senado Federal e que nós vamos votar hoje a urgência e que é muito importante para atender a uma grande quantidade de trabalhadoras e trabalhadores fundamentais no atendimento da saúde em nosso país, verdadeiros guerreiras e guerreiros do nosso Sistema Único de Saúde. E também o projeto que estrutura a carreira dos agentes comunitários de saúde, que garante o seu piso profissional. É um projeto importantíssimo, porque inclusive responsabiliza o governo federal pela execução dessa política. É uma política fundamental para erguer o nosso SUS, para garantir que o atendimento do sistema de saúde chegue ao cidadão, à cidadã, lá na ponta, nos mais distantes lugares, nos bairros de periferia, no povo pobre que precisa do atendimento prévio, para que se evite que as doenças continuem avançando, continuem se propagando. Então, duas notícias boas para a enfermagem e para os agentes comunitários de saúde. E também mais duas notícias importantes, deputado José Hildo. A primeira, que o Supremo Tribunal de Justiça decidiu a condenação do ex-promotor Deltan Dallagnol, que fez aquele famosíssimo PowerPoint. Ele vai ter que indenizar o nosso companheiro ex-presidente, futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Vai ter que indenizar. E outra notícia também boa é que houve denúncia, por parte da Procuradoria-Geral da República, do presidente Bolsonaro, por improbidade administrativa, quando contratou a funcionária fantasma, Valdo Açaí, desviando recursos públicos para interesses privados. Então, são quatro notícias boas hoje e a gente tem que comemorar esse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.